Senhor Presidente, quero em primeiro lugar fazer um agradecimento especial ao senador Cristóvão Buarque, que gentilmente me cedeu a vez do seu pronunciamento, para que a gente pudesse se manifestar. Primeiramente, senhor Presidente, eu quero fazer uma referência ao jogo de despedida do Ronaldo na Seleção Brasileira, depois de tantas alegrias que ele deu ao povo brasileiro e também alguns percalços com a sua presença, que a Seleção Brasileira vivenciou, mas foi o maior camisa 9 de toda a história do futebol brasileiro e o maior artilheiro de todas as Copas. Imagine só que um jovem da nossa geração conseguiu superar a marca do Pelé em termos de número de gols praticados na Seleção Brasileira. De tal maneira que o Ronaldo já recebeu todas as homenagens possíveis e imagináveis e seria redundância fazer qualquer tipo de homenagem a mais. Mas eu achei por bem que o Senado da República também lhe conferisse um voto de aplauso e agradecimento por todo o serviço prestado ao bom futebol que ele fez ao longo da sua história de atleta. Querendo ressaltar também que a história é assim, as gerações vão se superando e a gente certamente vai ter outros atletas que vão dar grande contribuição, a gente tem aí muitas promessas de talentos excepcionais no futebol, mas a gente não pode perder de vista que o Ronaldo foi uma realidade, uma realidade conhecida e reconhecida por todo o povo brasileiro e por isso eu apresentei esse requerimento que anunciei aqui na terça-feira antes do jogo da Seleção Brasileira, mas devido àquela sessão tumultuada, muito corrida, eu preferi fazer de novo referência na sessão de hoje para que fique consignado nos anais do Senado Federal esse reconhecimento ao grande Ronaldo, o fenômeno que tanto brilho deu ao futebol brasileiro e ao futebol internacional. Então, requeiro nos termos do artigo 222 do Regimento Interno e ouvido o plenário desta Casa que seja consignado voto de aplauso e agradecimento a Ronaldo Luiz Nazário de Lima, o Ronaldo Fenômeno, que na última terça-feira, em amistoso contra a Romênia no estádio do Paquembu, se despediu em definitivo da Seleção Brasileira. Requeiro mais que este voto de aplauso seja levado ao conhecimento do homenageado e também da confederação.